Por cinco anos, o mistério da erupção 060614 não é resolvido. Mas em 2011, dois astrônomos israelenses decidem revisar os registros do telescópio Swift. E a teoria que eles sugerem é surpreendente. A nova teoria diz que essa quantidade enorme de energia pode ser a primeira evidência da existência de um buraco branco. Na teoria, um buraco branco é o que existe na outra ponta de um buraco negro. Um buraco negro suga tudo, um buraco branco joga tudo para fora. Vai ver? Era um buraco branco cuspindo raios gama para o espaço. A ligação entre um buraco negro e um buraco branco pode ser uma espécie de atalho no espaço. Uma linha de pensamento diz que os buracos negros são ligados aos buracos brancos por buracos de minhoca. É o tipo de ciência explicada em filmes como o Interestelar. Se for a saída de um buraco de minhoca, isso é revolucionário. Teoricamente, ele pode levar a qualquer ponto do universo. Mas se você está planejando férias interestelares, é melhor esperar para fazer as malas. Apesar da popularidade em filmes de ficção científica, a viagem para os buracos de minhoca não seria agradável. Ao entrar num buraco negro, você viraria um espaguete. Literalmente, você seria esticado horizontalmente e acabaria virando um fio de espaguete. Quase uma década após ser identificada, a erupção 060614 continua um mistério. Seria resultado de um buraco branco? Nós ainda não sabemos. A NASA descobre um planeta incrivelmente parecido com a Terra. É uma notícia eletrizante. Quando a NASA chama alguma coisa de Terra 2.0, só pode ser importante. A descoberta pode responder algumas das maiores perguntas da ciência. Ele nos dá uma pista de como o nosso planeta pode ficar no futuro distante. Mas se este é o futuro do nosso planeta, ele é sombrio. Entenda que é um mundo que está morrendo. Seu tempo é limitado. A luz de estrelas distantes pode levar séculos para nos alcançar. Olhar para qualquer uma delas é contemplar o passado distante. Oportunidades de enxergar o futuro são raras. 12 de novembro de 2009. No oitavo mês de sua missão, em busca de planetas similares à Terra na nossa galáxia, o telescópio espacial Kepler identifica uma queda de brilho na estrela conhecida apenas como Kepler 452. Nós ainda não podíamos comemorar, porque o processo de validação leva centenas de horas. Temos que descartar todas as outras possibilidades antes de termos certeza de que a leve queda de brilho foi causada por um planeta e é algum tipo de sinal falso. Tudo indica que o Kepler descobriu um novo planeta. Muitas vezes, quando eu estive à beira de uma grande descoberta, nós investigamos todas as possibilidades e acabou não sendo nada. Nesse caso, ela acabou se confirmando. A NASA anuncia a descoberta de um novo planeta. Desde o começo, fica claro que não se trata de um mundo comum. Sua localização é o primeiro indício. O Kepler 452b fica bem na zona habitável, a zona caixinhos dourados. Nem quente, nem fria demais. Nem clara, nem escura demais. Perfeita para a vida. A empolgação aumenta quando novas análises revelam que a atmosfera do 452b pode ser respirável. Com aquelas temperaturas e aquela atmosfera, poderia existir água líquida na superfície. E quando os cientistas consideram a luz do Kepler 452, fica claro que este é o planeta mais parecido com a Terra já descoberto pela humanidade. A luz da estrela mãe é muito parecida com a luz da nossa própria estrela. Ela tem a mesma composição cromática, então a fotossíntese de plantas, como as que temos aqui, provavelmente correria bem. Podemos pegar uma planta terrestre, levar para esse planeta e ela cresceria normalmente. Vida vegetal significa que pode haver oxigênio. E isso significa que pode haver vida como a nossa. A combinação incrível de água líquida, luz e temperaturas adequadas à vida, inspiram a NASA a rebatizar o planeta Kepler 452b como Terra 2.0. É uma notícia eletrizante. Quando a NASA chama alguma coisa de Terra 2.0, só pode ser importante. O Kepler 452b é o mais perto que já chegamos de algum lugar parecido com a Terra. A Terra 2.0 parece ter todos os ingredientes necessários para a vida. Mas devido à gravidade mais forte do planeta, ela poderia assumir formas estranhas. Esse planeta é muito maior do que a Terra. Consequentemente, a gravidade é o dobro. E as criaturas reagiriam a isso de forma muito interessante. Para elas seria normal. Para nós, seria cansativo, como se tivéssemos cimento nos sapatos ao andar no planeta. Mas, através da evolução, eles se adaptariam. Eles seriam mais baixos, sem dúvida. Seriam mais atarracados. Eles seriam mais fortes do que nós. E eles seriam muito diferentes de nós humanos. Então, nós chamaríamos a atenção se estivéssemos no meio deles e eles se refeririam a nós como as criaturas altas da Terra. A comunicação com nossos primos da Terra 2.0 pode ser difícil. Sonhamos com criaturas parecidas conosco, com quem pudéssemos conversar, como em Jornada nas Estrelas. Todo mundo tem o nariz amassado, ou orelhas pontudas, mas fala o mesmo idioma. A verdade é que nada indica que eles teriam a mesma capacidade de comunicação. As baleias têm cérebros maiores e áreas de raciocínio maiores do que os humanos. Quando foi a última vez que você falou com uma baleia? Incrivelmente, este mundo pode fornecer um vislumbre do nosso próprio futuro. O Kepler-452b orbita uma estrela muito parecida com o nosso Sol. Mas ela é um bilhão e meio de anos mais velha do que ele e ela emite 10% mais calor do que um bilhão e meio de anos atrás quando tinha a mesma idade que o nosso Sol. O futuro da vida na Terra 2.0 e também no nosso planeta não é promissor. Entenda que é um mundo que está morrendo. Muitas criaturas já desapareceram da superfície desse planeta, mas as que sobreviveram são resistentes e aprenderam a se adaptar. Elas moram no subsolo, elas procuram água. E isso é uma parte importante da vida delas, se forem minimamente parecidas com o que vemos aqui na Terra. Para nós, a essa altura, esse mundo pareceria mais o deserto do Saara. Só podemos torcer para que os possíveis habitantes da Terra 2.0 encontrem uma forma de escapar ao seu destino. O Kepler-452b está a 1.400 anos-luz de distância. Não vamos chegar lá tão cedo, se é que vamos. E quanto à existência de vida neste planeta, bom, isso vai ser um mistério por um tempo. Aplausos. 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 E aí